Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, já deixa o like, compartilha, se inscreve, ativa o sininho e fazer parte do canal Nerd Rect, eu sou o Willis, então só bora Galera, primeiro pedir desculpa aí porque eu tô demorando pra gravar vídeo agora, tô gravando mais na parte da noite, lançando já à noite Demorando mais pra lançar vídeo, porque além de vocês sabem que eu trabalho e tudo mais agora, tô sem óculos, caso vocês não saibam eu uso óculos direto, eu só tiro pra gravar Só que o Malcos quebrou, tô mandando fazer outro, vai ficar pronto quinta ou sexta e tá dando dor de cabeça na hora que eu chego de serviço, eu tenho que dar uma dormida pra depois assistir alguma coisa no computador Então, espero que vocês entendem, então só bora aí, rap Meliodas e Elizabeth Lex Clash Só bora gente, só bora, bora, bora A impressão minha imagem tá meio desfocada, ué Só que depois eu arrumo galera, esse vídeo vai ter que ficar assim Rap Meliodas e Elizabeth Nanatsu no Taizai Maldição Lex Clash 1, 2, 3 e play Ele gritou no meu ouvido agora, tava no último galera, quase estourou o meu ouvido Ou tá embaçada, ou é minha visão que tá começando a ficar embaçada Que eu tô sem óculos há uns par de dia Bom, já é embaçada, né, mas tá ficando mais E eu nunca fui tão bom assim Talvez o que eu vivi tenha me tornado ruim E é tanto mal aqui que isso passou pra mim Curte a vibe É como viver num pesadelo sem fim E eu caminhei por tanto tempo e nem pude notar São tantas guerras que lutei mesmo sem questionar É tudo pela minha família eu queria falar Para o sangue em minhas mãos poder justificar Até que eu te encontrei e não soube explicar Ó da hora Então ter foi dado em mim, mas pelo seu olhar Desistir de fazer o mal e todos atacar Se for o bastante pra te encantar Ela tá tão bonita, né, Edi Man, tá muito bom A vibe Tipo, 30 girls, they're hot Eles têm referência Olha isso Anjo Esquece todo esse passado e vem Você faz parte dos meus planos E não sabe quando me faz bem Arruma suas coisas que eu tô indo te buscar Vamos fugir, pois sua família não vai aceitar Sou um demônio e você é um anjo a me iluminar Um pelo outro podemos mudar Sentindo momentos de paz Foram com você Ninguém me enxerga do jeito Que você vê Mas tá muito logo Eles te tiraram de pilha Eu posso lembrar A fúria que eu senti Ninguém pode imaginar Eles dizem que é uma maldição E que é uma maldição Essa é a vibe, mano Os dias que eu quero mais Todos correndo aqui E eu posso te ver Estamos bonitos Nada mais vai nos perder E eu tenho sete cor Mano, olha as vozes, mano E todos pertencem a ti Nós temos as nossas razões Pra nos salvar Mano, se casar com o corpo mais do Sunny, mano Se tentarem te machucar Dessa vez Eu vou impedir Mesmo que possa me matar Viver sem você é o mesmo que não existir Mantenha a carta pro meu anjo Esquece todo esse passado e vem Você faz parte dos meus planos E não sabe o quanto é que faz bem Arruma suas coisas que eu tô indo te buscar Vamos fugir, pois sua família não vai aceitar Sou um demônio e você é o anjo a me iluminar Um pelo outro podemos mudar Lex Flash É isso aí Só vem comigo, clã A nobreza vem de dentro É o ato de ajudar Deixa o like, compartilha e se inscreve se gostar Ó membros aí fazendo uma menção rosa Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo Já deixa o like, compartilha e se inscreve O próprio Lex Flash falou, galera Então só bora aí Mano, Rap Melhores Elizabeth Foi literalmente um love song Ou um rap song Não sei qual o termo técnico pra isso Mas foi uma música romântica aí Descontraída Música meio popzinho aí Música mais de boa Contando a história dos personagens E põendo vários aspectos de música romântica no meio aí Quase que, praticamente uma música de casal Ele se portou uma mina cantar junto Pra ficar um love song completo aí Mas mano, brabo demais o Lex Flash Duzentos e quarenta e seis mil inscritos Sem óculos, galera Tá ruim demais pra enxergar Mas tudo bem E sete mil views, galera Só bora Então eu espero que vocês tenham gostado Já deixa o like, compartilha e se inscreve Galera, desculpa aí Pros vídeos tá sendo meio com a qualidade abaixo Tudo bem, melhorou a qualidade da câmera Mas eu tô gravando meio Sei lá, meio Galera, eu tento esconder um pouquinho Dor de cabeça, tudo Dormo um pouco, descansar Mas vocês, acho que vocês percebem, né Quando o reaction tá com um negócio tão empolgante Assim, desculpa aí Eu vou tentar Por isso que eu até atraso um pouco Gravar Porque eu espero melhorar um pouco Minha dor de cabeça e tudo Porque eu não quero gravar o vídeo assim Com a cabeça explodindo aqui E meio que fazer um react forçado pra vocês Eu tento gravar Agora tô melhorando um pouquinho Não tão Ainda tá meio latejando a cabeça Tomei remédio com a dor de cabeça Mas é isso Espero que tenham gostado do vídeo Já deixa o like, compartilha e se inscreve Se tiver melhor Eu gravo os outros vídeos E pá, tudo E pá Então espero que tenham gostado E falô